Na verdade, eu acho que a gente não tem exatamente uma teoria para fazer isso, mas houve uma feliz coincidência, talvez, dentro da nossa companhia, de indivíduos, e eu acredito que essa inspiração, essa visão vem de indivíduos, e depois a gente tenta sistematizar os procedimentos através da companhia, porque as pessoas são diferentes. Mas há dentro da Vale uma visão que é retratada na missão da companhia hoje, que é transformar recursos minerais em desenvolvimento sustentável, para todo mundo. É transformar em desenvolvimento sustentável, em riqueza, para onde a gente atua e além disso. Então, eu acredito que não existe exatamente um método, mas o que eu poderia chamar de método é, talvez, a introdução deste conceito desde o planejamento estratégico da companhia. Todos os projetos novos que vão começar, eles têm que ser incorporados neles, o conceito de sustentabilidade. Ou seja, a gente tem que ter a licença para operar. O que é isso? É uma licença social, é uma licença ambiental, é você acreditar, é você sentir, é você conseguir que cada empregado da companhia tem orgulho da empresa onde ele trabalha, e mais do que isso, que a sociedade tem orgulho daquela empresa. Como é que a gente vai conseguir isso? A gente não está perfeito nisso ainda, mas a gente pretende deixar um legado. Esse é o conceito que a gente vem trabalhando. Existe isso sendo, de alguma maneira, sistematizado na companhia, não está totalmente disseminado, mas o mais importante é que o nosso CEO já incorporou esse conceito, então a gente tem trabalhado com isso, o conceito do que a gente tem que deixar muito mais do que a gente retirou, e ser um agente de sustentabilidade global. Nós temos projetos que mostram isso, a questão do reflorestamento na Amazônia, onde a gente, claro, a empresa tem que também gerar lucro, mas ontem a gente fez o lançamento do Fundo Vale, e uma jornalista me perguntava, o Fundo Vale é um fundo de sustentabilidade filantrópico, mas ele é muito além do filantrópico, porque a capacidade transformadora que ele tem é capaz de gerar riqueza na região, muito grande. E ela me perguntava como a gente conseguiu convencer os nossos acionistas de apoiarem um projeto como esse. E eu dizia com muito orgulho para ela que o maior acionista nosso estava ali assistindo a apresentação que eu fazia. Porque a gente entende hoje, que é como o professor Nakamura dizia aqui hoje cedo, isso é inevitável, você agradar o seu acionista é consequência. Se você tiver uma operação responsável e olhar além, isso será consequência. A gente acredita nisso, e eu acho que o método, às vezes até intuitivo, e hoje tentando transformar isso em planejamento estratégico, em métodos, indicadores a serem incorporados no projeto, veio de alguma liderança intuitiva, de algumas pessoas dentro da empresa, mas a gente está tentando sistematizar. Eu dizia há pouco que a gente sabia talvez fazer as perguntas, mas eu aprendi muito com você, que é fazer as perguntas e ouvir. Isso que é realmente importante. E eu acho que o conceito de você me lembra muito do que o que as pessoas que praticam yoga experience, porque é um tipo de você. Você sinka a uma espécie de stilles, e daquela espécie de stilles, e daquela espécie de stilles acontece. Então eu reconheço a você em uma forma de fundamental, de minha background. Mas o desafio, se eu vou ficar com a você, com a você, com a você, com a você, e tem uma espécie de stilles, com a você, com a você, com a você, com a você. Porque há o você, com a você, com a você, com a eu, com a você e com você, e você tem que convertir elas em que eu chamo de três-dimensional economia. Os que não só focamos a optimizar físico e financeira capital, mas também também a humana e natural capital. Schumacher wrote that little book which was small as beautiful but the subtext of that book was economics as if people matter and if I were to write something similar it would be economics as if nature mattered so we kind of forget these two very important dimensions of society and of nature when we work our economics and because we forget them then naturally our end users, the people in the other yous, the policy makers at the national and international level they get it wrong, the administrators on the ground who are managing forests, managing agriculture, managing societies, managing cities, they get it wrong their you starts from the wrong place as well so they need to sort of open minds and hearts as well and then business of course gets it wrong because they are another you which again is beginning from the wrong precepts so they need to open minds and then hearts and then act, so really it's and of course people on the street, so Mr. and Mrs. Smith or from where I come Mr. and Mrs. Patel get it wrong as well because they are also in a different mindset so it's really a collection of yous that needs to be engaged if I may stay with that image of the you and I think that's what that's what our TEB project and that's what the Green Economy Project are attempting to do at a very fundamental level is to reform the way that economic thinking is going on and challenge some of the assumptions and the great assumption is somehow that there is a trade-off between environmental health and development and I haven't seen one single convincing case of that and I've seen literally dozens which demonstrate the opposite and yet people perceptions and common perceptions there has to be a trade-off if you're speaking about environmental health or ecological scarcities going down or environmental risks reducing then you must be talking about perpetuating poverty and I keep telling them no it's the opposite well just a quick thing and then I'm going to open it out to the audience for comments and questions you mentioned Fritz Schumacher and his book small is beautiful many of us will have read at least parts of that book over time he came out of the coal industry which in the 1950s and 1960s was a pretty major industry you've come out of banking which now is a pretty major industry if I look at Schumacher's contribution it has not been mainstream I mean it has helped over time to bring some of this into the mainstream but actually it didn't cause a fundamental shift in most leaders thinking now maybe it takes 50 years for something like this to come into the mainstream but my question to you would be it's one thing to produce a report or a series of reports as you will do later this year but in a sense what is your theory of change and what do we collectively need to do to support you not just in 2010 but over the next 5 to 10 years otherwise I think we will still be looking back at your report as we look back at small is beautiful and saying you know this isn't like my bible but it hasn't changed our mindsets and our behaviours as much as it might have done Thanks for that question and also thanks for the offer of help which I readily accept because this is exactly what it needs Schumacher was a visionary and Schumacher was a man of deep passion and I think what he did not have the means of doing is to connect perhaps we are luckier today that we have the means of connection we are in an age where connection and communication are just part of the everyday life I'm sure this is being broadcast all over the place will be we need to leverage that we need to leverage that new strength of connectivity globally be it through the net or be it through communications or be it through gatherings across and then begin with the end in mind because as we have declared quite openly in TEAM that the purpose of TEAM is the mainstreaming of the economics of ecosystems and biodiversity yes of course we are creating consensus we are identifying best of breed methodologies and frameworks and we are doing a bit of innovative work as well but most of it is about mainstreaming and it's about creating the sense amongst the wider communities of policy makers, administrators, businesses and the people at large that yeah there is a different model of success for the 21st century and indeed there are different metrics for measuring what is success let's engage those wholeheartedly and I think that's what we need the TEAM reports are merely your toolkit that's all they are just there to be used and I think success will come not out of the report being good but but people in these various views if you like understanding what they need to do with them and then moving on with it and embracing that change that's where we need help and that's where we need to help ourselves